Eu acho esse quadro muito legal, porque a gente vai falar de extremos que fazem parte do mesmo jogo, sabe? Tanto 8 quanto 80. E eu acho que dentro de um jogo de futebol, que é um esporte extremamente complexo, eu acho mais complexo do que basquete, do que vôlei, do que os outros esportes, até pela quantidade de jogadores, você vai ter sempre um jogador que vai se destacar mais e outro que vai apresentar mais situações negativas, podemos dizer assim. Eu não quero me estender muito nessa introdução, mas o que eu estou falando aqui não é que um é muito foda e o outro não presta. É só que dentro de uma partida, um conseguiu fazer bem o seu trabalho e o outro nem tanto. Então, sem uma extensão maior de, ah, estou condenando um e estou exaltando o outro. É só o que aconteceu na partida, nesse caso, entre Atlético e Rio Branco, vitória de 4x0 do Atlético. E dessa vez eu vou começar com 8, tá? Eu poderia começar com 80, mas eu vou começar com 8. Porque eu acho que a gente precisa conversar muito sobre esse garoto que é o Agustin Canóbio, cara. A gente precisa conversar muito sobre o Agustin Canóbio, porque a realidade é que ele está incomodando todo mundo. A realidade é que o futebol do Canóbio, primeiro, é uma decepção pela expectativa que foi criada, mas isso aí não é responsabilidade dele, tá? Quero deixar isso bem claro. A expectativa que foi criada sobre o futebol do Canóbio é responsabilidade nossa. Eu acho que em muitas situações, a torcida do Atlético, ela se excede um pouquinho nessa questão da expectativa excessiva. O jogo que o Canóbio fez contra a gente não foi tão espetacular para ele ser a solução de todos os nossos problemas, como ele virou do dia para a noite. O jogador que o Atlético precisava trazer de qualquer custo. Ele é um jogador bom, um jogador que não chegou na Seleção Uruguai à toa, não chegou numa Copa do Mundo à toa e não chegou no Atlético à toa. O Canóbio, ele tem qualidade. O Canóbio, dentro de um modelo do Atlético, ele vai continuar sendo titular. Mas é um Canóbio que erra bastante. Aí a gente tem que botar numa balança. Tá valendo a pena essa aposta excessiva no Canóbio? Porque eu vou tentar explicar para vocês, como eu vejo o jogo do Canóbio. Sem bola muito forte. E o Atlético, ele precisa de um jogo sem bola muito forte. O jogo do Atlético é basicamente duelar para recuperar a bola e acelerar o jogo. E essa capacidade do Canóbio de recuperar a bola, de pressionar, de incomodar o zagueiro, é muito interessante. O Canóbio, em diversos lances, contra o Rio Branco, ele atrapalhou ali o jogo do Rio Branco. Teve uma que ele atrapalha o jogador, aí o Vitinho pega a bola, sofre a falta. E o Terence quase faz o gol de falta, que é muito importante para o jogo. Então é uma visão que o torcedor não tem em um momento, mas não pode ser só isso. A questão é, o Canóbio, ele está indo muito bem em algo muito importante para o Atlético. Mas quando a bola está no pé dele, aí que vem um grande problema. É um Canóbio que não consegue ser produtivo. É um Canóbio que não consegue produzir, basicamente. Então a gente fica assim, pô, é um Canóbio que é importante sem bola. Mas com bola, fica até difícil defender. Alguns lances ali que chamam mais atenção, porque eram quase gol, mas eu nem me apego a isso. Mas a falta de capacidade desse garoto de associar, de pegar a bola e dar para um companheiro para fazer uma jogada em comum, é o que mais me incomoda. E eu acho que isso que ele precisa rever o mais rápido. A assistência, o gol, é o fim de um processo que você precisa estar bem durante todo o processo para a assistência ou gol acontecer. Entende? Então, assim, eu acho que esse processo do Canóbio, ele ainda é muito incompleto. Positivo em alguns momentos, negativo em outros. Só que o negativo impera, porque o torcedor, ele não consegue ver muito o jogo sem bola. Ele não tem o olho treinado para isso, sabe? O torcedor, ele foca no jogador quando ele está com a bola. E é normal, não estou condenando o torcedor. Mas, assim, o Canóbio, ele nunca vai brilhar se o rendimento dele com a bola for muito baixo e se a bola for muito alto, sabe? Então, assim, é... É para o bem dele, tio. Eu quero ver o Canóbio voando. Eu quero ver o Canóbio sendo uma peça importante no time. E ele hoje é importante no time. A questão é que ele pode ser mais, entende? Então, por isso que ele recebe o 8 hoje. Mas, repito, teve bons momentos, teve boas jogadas. Não foi um total horror, como muita gente está falando. O Atlético tem no Pablo um líder que eu acho que o torcedor, ele não tem noção como internamente o Pablo, ele é bem visto no Atlético. Pelo comportamento, pela liderança, pela capacidade de estimular os seus companheiros. O Pablo é, porra, foda nesse aspecto. Foda. É um cara que vai estar sempre dando a cara para proteger os mais jovens. Vai estar sempre dando a cara pelo clube, extremamente comprometido. Óbvio que não são as únicas qualidades do Pablo. Mas, em um mundo do futebol onde tem pouca relação entre jogador e clube, eu acho que a gente precisa valorizar quando o jogador valoriza essa camisa, quando o jogador corre por essa camisa, quando o jogador abre mão de muita coisa para estar vestindo a camisa do Atlético. Então, acho que esse é o primeiro ponto que o torcedor deveria olhar de maneira diferente para o Pablo e falar Não, beleza, Pablo. Você faz parte desse clube como um todo. O Pablo ajudou a construir esse Atlético vencedor. E o Pablo, ele continua ajudando. Os três gols contra o Rio Branco, no final das contas, eles importam pouco. Mas, eu acho que eles deixam dois recados muito importantes. Um recado pro Pablo e um recado do Pablo. Um recado pro Pablo é, você pode ser fundamental para essa equipe ao longo da temporada, como teve momentos em 2022 que ele foi muito importante. Logo depois que o Filipão chegou e o time da arrancada de 15 jogos, que foi o momento onde o Atlético consegue se estabelecer como equipe forte na temporada, foi muito graças ao Pablo, que naquele momento era uma referência. Marcando gols, dando assistência. E hoje, relembrando, foram três gols e ainda uma assistência. Então, foi uma atuação de gala contra o adversário muito fraco. Mas, passe essa confiança pro cara. De, eu posso ajudar, eu posso ser útil, eu posso ser fundamental. Pelo fato do Pablo concorrer com um cara como o Vitor Roque, fica muito difícil o Pablo ser a primeira opção do torcedor. Mas o Pablo, ele não precisa ser a primeira opção, mas ele pode ser uma segunda opção foda. E eu acho que ele é uma segunda opção muito boa. De um atacante inteligente, de um atacante que tem presença diária, de um atacante que sabe se movimentar. E ele mostrou tudo isso no jogo contra o Rio Branco. Se movimentou, sofreu a falta e depois foi lá e fez o gol. Os outros dois gols foram de um oportunismo gigante. Um fazendo uma diagonal e entrando na área, invadindo, batendo a saída do goleiro. E outro aproveitando quase que um rebote ali. Então, mostra variedade na capacidade de finalizar. Foi um cara que teve num contexto muito ruim, que é o São Paulo. Eu acho que esse contexto amadureceu muito o Pablo. Não dá pra tratar o Pablo como bagre, como a torcida do São Paulo tratava. Não é o melhor atacante do mundo, mas nem precisa ser. O Pablo, ele é o atacante que o Atlético precisa. Uma boa opção pro comando de ataque. Melhor do que muitos aí que tem muito hype. Eu não tenho nem um pouco da inteligência do Pablo. Não tenho a movimentação do Pablo. Não tenho o jogo coletivo do Pablo. A gente tem que começar a valorizar mais o elenco do Atlético. E repito, os três gols contra o Rio Branco importam de menos. Isso é legal, vai pedir música, começa a temporada bem. Mas o que importa é a credibilidade de um dos líderes desse grupo. A credibilidade de um dos líderes desse elenco. E o Pablo com certeza é. Por isso que é o 80 de hoje. Tá na verdade. E o País.